Música Ereixinho recebe nesta semana pela terceira vez em sua história a Taça Brasil de Futsal que reúne nove equipes campeãs de várias regiões do país mas o time sediante, o Atlântico Essa é a 46ª edição da Taça Brasil de Futsal Há 46 anos, esta é uma das principais competições de futsal do país que reúne equipes de todos os cantos E para abrir na noite desta segunda-feira, dois campeões De um lado, o Minas Tênis Clube Do outro, o Atlântico de Ereixinho Três títulos em quadra e um deles pode ser o campeão também neste ano É motivo de orgulho, né? Para nós podermos mais uma vez estarmos representando o Atlântico representando Ereixinho e a região É uma Taça Brasil que a gente sabe tudo o que envolve tudo o que o clube fez para mais uma vez poder sediar Então a nossa responsabilidade é grande Mas antes da bola rolar, um show de luzes e emoções Na abertura oficial da competição Com a bola rolando, enquadra um jogo truncado A rede balançou mesmo graças a uma bela jogada de Barbosinha Que chegou pela esquerda, se livrou da marcação e chutou para fazer 1x0 Na etapa complementar, Lucas recebeu pela esquerda E da linha de fundo, quase sem ângulo Chutou no alto, marcando um lindo gol no Caldeirão 2x0, Galo Segundos depois, Allan recebeu na direita E após uma boa troca de passes do ataque do Galo Tocou na saída de François 3x0, números finais no placar do jogo É vitória importante, né? Esses torneios curtos, a primeira partida A vitória é um caminhão, como a gente fala, né? Feliz, feliz pelo gol Mais feliz ainda pela vitória Pela dedicação da equipe Pela concentração que manteve o jogo todo E a gente está feliz pelo resultado positivo E a gente espera manter essa sequência de concentração De fazer um bom jogo A gente sabe que não tem nada a ganhar A primeira vitória E é muito importante estrear com vitória Então é manter o foco e a concentração para os próximos jogos A primeira rodada da Taça Brasil em Erechim Também teve outros jogos A portuguesa do Rio de Janeiro Venceu o Constelação de Roraima por 3x1 O Tubarão de Santa Catarina Empatou em 2x2 com o Foz Cataratas do Paraná E o Corinthians de São Paulo Venceu o Brasília por 3x2 A primeira rodada da Taça Brasil A primeira rodada da Taça Brasil A primeira rodada da Taça Brasil Obrigado.